O Conselho Constitucional rejeitou no sábado o recurso interposto pela Renamo em Maromeu, na província de Sofala, no qual o partido pedia a anulação dos resultados da repetição das eleições nas 18 mesas. O órgão entende que não há provas suficientes para anular a votação. A Renamo alega que houve falsificação de 18 atas e editais e que os seus delegados de candidatura não tiveram acesso a tais documentos. O Tribunal Judicial Distrital de Maromeu julgou o recurso do partido e concluiu que a Comissão Distrital das Eleições cumpriu com todos os procedimentos, aliado ao fato de esta formação partidária não ter apresentado provas. Porém, o Conselho Constitucional de Moçambique rejeitou o recurso referindo não haver provas bastantes para dar provimento ao pedido de anulação da votação e os respectivos apuramentos parcial e intermédio referentes a 18 mesas de votação na autarquia de Maromeu. No acordão, o Conselho Constitucional reconheceu irregularidades na repetição da votação em Maromeu, referindo que são consequências da deficiente organização administrativa e gestão dos processos eleitorais em Moçambique, sugerindo, por isso, que se reflita sobre o atual modelo de votação usado no país. As eleições municipais em Maromeu foram marcadas por tensões e conflitos entre as diferentes partes envolvidas. A RENAMU alegou várias irregularidades no processo, incluindo a exclusão de candidatos e manipulação dos resultados. A rejeição do recurso da RENAMU evidencia a necessidade contínua de fortalecer os mecanismos de controlo e fiscalização eleitoral em Moçambique. A RENAMU alwayspeised em Moçambique. TEMICATIVE MUCAMMINE2 Mulher prenemissão das grandes partes envolvidas, A RENAMU não diga agora que está voltando por tensões menos,